Oh, 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 DJ GG, porra O baile do Grajaú, tá gostosinho Tá uma ouva, então desce bunda, então sobe bunda, então desce bunda e vem jogando sua maluca Eita, rabeta pra um lado, rabeta pro outro, rebola gostoso jogando pro pai Ai meu Deus, que tentação, ai meu Deus, que tentação Vai nos, vai nos, vai nos, vai nos chão com o buzafô Vai nos chão com o buzafô Vai nos chão com o buzafô DJ GG, porra O baile do Grajaú, tá gostosinho Tá uma ouva, então desce bunda, então sobe bunda, então desce bunda e vem jogando sua maluca Eita, rabeta pra um lado, rabeta pro outro, rebola gostoso jogando pro pai Ai meu Deus, que tentação, ai meu Deus, que tentação Vai nos, vai nos, vai nos chão com o buzafô Vai nos chão com o buzafô Vai nos chão com o buzafô DJ GG, porra